Olá Curioso, faz um vídeo aí configurando o GPS Locker, então vem comigo, mas antes deixa o like, dá essa amorazinha para o Curioso, já deixa o like, já se inscreveu, então bora para o vídeo. Muitas pessoas me perguntaram como que eu faço para configurar o GPS Locker no meu aplicativo do iFood para forçar o GPS do aplicativo no máximo. Então vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como configurar no seu telefone o GPS Locker no aplicativo iFood para entregadores. Lembrando que não dá nenhum problema, porque esse aplicativo GPS Locker, ele apenas força o GPS do aplicativo do iFood a estar atualizado em tempo real, simplesmente isso, mais nada, ele não interfere em nada, beleza? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo para gerar em todos os grupos que você estiver aí, compartilha, beleza? Então vem comigo que eu vou mostrar passo a passo para vocês, beleza? Ó galera, já estou com o esquema aqui na tela, ó, que eu tiro um print, tá bom? Galera, primeiramente eu vou vir aqui, ó, vou desinstalar, ó, vou desinstalar primeiro o aplicativo, tá? Vamos para ele sumir, beleza, ó, já sumiu, vamos fazer passo a passo, tá bom? Galera, você vai vir aqui, ó, no Play Store, tá? Vai digitar GPS Locker, desse jeito aqui, ó, tá bom? Vai aparecer esse primeiro aplicativo aqui, ó, tá vendo? Esse aplicativo aqui, você vai instalar ele no seu telefone, vamos fazer passo a passo, Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer aí, ó, passo a passo Ó, Wi-Fi aqui é bom, tanto está instalando, está instalando rapidinho Ó, já baixou Agora vai instalar Pronto, galera, já instalou, então nós vamos sair daqui, ó, beleza Vamos sair daqui Bom, galera, já coloquei ele aqui na tela inicial Primeiramente, rapaziada, você vai abrir o GPS Locker, beleza? Vai aceitar os termos aqui, tá ligado? Tem que aceitar Localização GVSS Ó, tem que permitir durante o uso do app, tá vendo? Ó, permitir Você já vai abrir o aplicativo, tá bom? Ele vai estar abertando certinho, ó Ele vai, automaticamente, ele vai pegar algum aplicativo que você tem aí, tá? Mas vamos para a configuração passo a passo, ó Você vai vir e clicar aqui, ó Serting Vai clicar aqui, que ele automaticamente pegou o aplicativo da Uber, tá? Mas não vou usar o da Uber Ó, você vai vir aqui e selecionar o aplicativo que você quer, tá vendo? Eu vou selecionar o iFood para entregadores Ó, beleza? Já selecitei ele automaticamente, tá bom? Agora bora para as configurações, para ele abrir automático o nosso aplicativo do iFood, tá bom? Ó, vamos vir aqui na primeira configuração, a Bolt, deixar ligado, tá bom? Essas duas aqui eu deixo desligado, tá? E essa última aqui também eu vou deixar ligado, ó Beleza? Por quê? Não, a penúltima aqui, ó A penúltima, é isso Ô, curioso, ó O mesmo esqueminha que eu tinha aqui, ó Tá vendo? O mesmo esqueminha que eu tenho aqui Ele tá aqui, tá beleza? Agora vamos fechar O que vai acontecer, galera? Sempre quando você abrir o GPS Locker Ele vai abrir o iFood, ó Às vezes, ó, uma vez ele não vai Porque ele já tava aberto, acabei de fechar ele Aí tem que clicar de novo Ó Automaticamente, ele já vai abrir o aplicativo do iFood Ele já vai tá forçando diretamente o aplicativo Ó, tá com o GPS atualizado, ó Abriu, ó, tá vendo? Ó Automaticamente, ele já abriu o aplicativo do iFood Ó, puxa Vai Puxa Ele atualiza o aplicativo do iFood em tempo real Por quê? Ele já tá configurado aqui, ó Com o aplicativo do iFood Pra ele tá monitorando o aplicativo do iFood, tá bom? Isso aqui, rapaziada É apenas, é só o satélite Do telefone Dos bagulhos de celular, tá vendo? É a quantidade de satélite de torre que tem em volta de você E ele fica em comunicação Forçando o GPS Tá atualizado no tempo real, tá bom? Gente, não é mais nada que isso, tá bom? Lembrando, gente Que pra você Porque pra você tá usando o GPS Locker Você tem que deixar ele aberto Junto com o aplicativo do iFood, ó Eu sempre largo nessa tela E ele fica aberto, ó Na tela seguinte, ó Tá vendo, ó Porque se você fechar o GPS Locker Ele vai parar de funcionar, tá vendo? Ó, puxa Vai Beleza? Ó Olha se você fechar o que que acontece, ó Fechei Ó, não atualiza, tá vendo? Ele não atualiza Porque o GPS do iFood, se não me engano Ele tem 3 minutos 3 minutos Pra poder atualizar, tá bom? Então por isso que é bom você deixar o GPS Locker aberto Junto com Com o aplicativo do iFood, ó A primeira que não foi Porque ele já tava aberto A segunda vez Agora ele vai abrir, ó Tá vendo, ó Ó Abriu Ele tá, ó Já configurando o satélite E abriu o aplicativo do iFood Tá? Sempre deixe o GPS Locker aberto Com o aplicativo do iFood, tá vendo, ó Vai deixar ele assim, ó Na tela de trás Aí o aplicativo daqui na frente Beleza? Não tem erro nenhum Bom, galera Pra quem me perguntou Como que instala e configura É desse jeito É bem fácil Bem simples Não tem muito segredo Tá bom? É isso Compartilhe pra geral Se inscreva no canal E